Olá, família! Tudo bem, vingas e amigos? Bom dia, família. A nós aí de novo, hein? O Arthur Zói, cara de brabo. Não para esse menino. A gente já era pra gente ter começado a gravar os vídeos, pra gente mostrar a Kombi pra vocês aí. Falar que foi a oportunidade que apareceu na nossa vida. Essa Kombi que tava no anúncio lá. A gente, na real, a gente viu um anúncio de 65 mil. Entrou no contato, um rapaz, através dele, a gente encontrou essa outra Kombi, que era 55. Aí contamos nossa história pra ele. E ele abaixou a Kombi pra 50 mil. E a gente comprou a Kombi, uma oportunidade única aí. E a gente tá doido pra mostrar, doido pra falar, doido pra começar a mostrar a Kombi por dentro, de fazer. Ela tá toda 220, a gente quer transformar em 12 volts. E muita coisa. E temos tempo, que a gente só aprende de viajar aí a partir de maio, junho, né? Bom, final de maio, começo de junho. O Arthur aqui, ó, apertando. Não para. Tá todo suado. Tá um calor tremendo aqui em Praia Grande. A gente vai tomar um banho. E vamos lá embaixo aí mostrar a Kombi pra vocês. Enquanto a gente toma banho, né? Enquanto a gente toma banho, enquanto a gente se arruma aqui, coloca uma roupa, vocês vão ficar aí com a chegada da Kombi. A Alessandra filmou aí o dia que eu cheguei com a Kombi, cansado. E ela acabou se emocionando aí, né, amor? Chorando. Nossa, foi. Foi muito emocionante. Meu Deus. E a gente vai mostrar aí pra vocês, enquanto a gente toma banho. E depois a gente vai descer pra mostrar a Kombi lá embaixo pra vocês. Olha o outro aqui, ó. Olha a cara dele. Curioso. Ô, curioso. Curioso. Ah, moleque. Isso, moleque sem vergonha. Quer pegar a câmera? Não pode. Vamos lá mostrar a Kombi pro pessoal onde tu vai morar? É. Ah, sua nova casinha? Cadê sua nova casa? Cadê a Kombi do pai? É. Vamos lá, família. Bom, família, estamos aqui, eu e o Arthur descendo pra conhecer a nossa nova casa. Tô bem nervosa. O Arthur tá bem chorando a saudade do Rô. E vamos lá, né, filho? Tá eu e o Arthur agora esperando. Não sei qual lado o Rô vai vir. Acho que vai vir desse. Ah, é. O outro lado é contra a mão. Ih, a pessoa é loira. Esperar ele vir. Daqui a pouco ele tá chegando. Vamos esperar. Né, filho? O papai tá chegando com a nossa casa sobre roda? É? Esperar. Chegando a nossa casa sobre roda. Uhul! Tá chegando. Ai, nem acredito. Olha aí, galera, que show. Show, show. Olha. Olha só. Uhul! E aí, amor? Fez uma viagem? Cansativo. Cansativo? Olha aí. Próximos vídeos, vamos mostrar ela por dentro. É isso aí, meus amigos. Já estamos aqui embaixo, já. A Kombi tá aqui na frente. Vocês viram as imagens aí, né, da Kombi chegando. A Alessandra Paz chorou. Muitas emoções. E a gente vai mostrar aqui por fora pra vocês aí. Pra vocês conhecerem a Kombi. A gente praticamente... Estamos desconfiados, assim, do nome dela. Mas se você quiser dar sugestão, né, Paixão? Aham, estamos aceitando. Coloca aqui nos comentários aí. A gente não definiu ainda o nome dela, mas... Vamos abrir no Instagram também. Isso. O pessoal votar, dar sugestão de nome. Se quiser colocar aqui embaixo, né? Porque a gente não sabe ainda. Ariane é passado, né? E a gente não quer... Tem que ter um novo nome agora. Um novo nome, uma nova Kombi. A Ariane ficou no nosso coraçãozinho. A Alessandra vai mostrar aí pra vocês. Vem comigo. Filho, vai mostrar a Kombi, filho? Olha o Arturzinho aqui já andando em volta da Kombi. É, filho, vai mostrar a Kombi, vai? Olha, filho. É. Tu vai mostrar a Kombi, vai? Ah, ele adora ficar aqui olhando a Kombi. Então, aqui é a frente da Kombi. Que gracinha. Enquanto vocês vão olhando aí a imagem dela, vai imaginando com o quê? Com qual nome ela se parece? Qual o nome será que ela... Que é a cara dessa nova Kombi, da nossa casinha sobre rodas? Olha o carro da pamonha passando, ó. Aqui atrás dela. Linda, né? E aí, o que vocês estão achando? E aí, o que vocês estão achando? Comenta aí. Qual o nome será que ela deve se chamar? Comenta aí no vídeo. E o Arturzinho, enquanto isso, está aqui, ó. Brincando, né, filho? Fazendo uma caminhadinha aqui, conversando. Então, aqui do lado de fora, a gente tem entrada de água. Caixa d'água é 60 litros, não tem caixa de água servida. Aqui também do lado de fora, a gente tem... Fica o jão de gás. Só que o dele aqui é 5 quilos. E a gente tem que botar o de 13. E não cabe aqui. Então, eu vou ter que arranjar um espaço dentro da Kombi. A portinha aqui, ó. O motor é do lado de dentro também. Para mexer no motor. E lá de fora, ó. Só o da... Do óleo. E aqui a gente tem um baú aqui na frente. Que tem outro estepe. Ela tem dois estepe. Porque ele mutou o eixo dianteiro. Para colocar freio a disco. Vamos ver aqui se dá para mostrar. É, família. Tá bom. Mas aí o vídeo vai ficar grande, não vai não? Vai. Vai ficar chato, né? Ah, então nem... Família, o vídeo vai... O vídeo não ficar muito grande. A gente faz o seguinte. A gente mostra no vídeo o seguinte. O próximo vídeo aí, vocês conhecem a Kombi por dentro. Né? Senão vai ficar muito desativo. O vídeo fica grande. Não dá retenção. E a gente precisa de retenção aí para o vídeo bombar. Próximo vídeo aí, a gente mostra ela por dentro para vocês. Falou? E não deixe de compartilhar nossos vídeos, hein? É isso aí. Uhul! Beijo. Grande abraço. E não esqueça... Viva a vida! Uhul! É nóis, família. Beijo, família. Beijinho, beijo. Beijinho, beni não se Putin no so. Ei, filho, sister... Beijo. Beijo. Beijo.